Música E aí galera, vamos que vamos que tenta mais um vídeo pra você Que é leão de verdade, que é vitória e que é apaixonado Vitória encaminha a renovação galera e a contratação do granuleiro Lucas Arcângel Que é aclamado pela essa torcida que gosta muito de Lucas Arcângel Que veio da base, é um jogador que tá sendo preparado pra uma venda cara aí com fé em Deus É, Lucas Arcângel fica até 2027 galera O Vitória tem um acerto com o Lucas Arcângel para a renovação da contratação do goleiro até 2027 O vínculo atual vai até o fim de 2026 O jogador criado nas categorias de base do clube tem status de titular E foi um dos destaques do Rubo Negro na partida contra o Fluminense Que o Vitória venceu de 1x0 no Maracanã É galera, a tendência é que o clube e o jogador assinem os documentos Nos próximos dias, se confirmado, esse será o segundo da renovação de Lucas Arcângel No período de um ano Em agosto do ano passado, em meio ao campeonato de destaque da Série B Ele renovou a contratação que iria até o fim de 2024 Por mais duas temporadas Aos 25 anos o jogador veio da fábrica de talentos E tem o Vitória como o único clube na carreira Desde a estreia no profissional em 2019 Já são 151 jogos pelo Rubo Negro Neste período ele conquistou dois títulos Dois títulos, Série B e Campeonato Baiano O que é que eu vou falar galera de Lucas Arcângel Muita gente me pergunta Américo, quem é o titular da Série A? Muriel ou Arcângel? Eu digo Muriel Mas conquista, vem Vai fazendo sua linha E hoje tem um respeito Sempre tive um respeito muito grande por Arcângel E hoje está de parabéns Está conseguindo fechar Tem um errinho aí na saída de bola Eu falo sempre A saída de bola dele não é muito boa Itamar, Mousse Bom ajeitar isso aí E aí Todo mundo tem um defeito Infelizmente ele tem uma saída de bola um pouquinho complicada Mas parabéns a Lucas Arcângel Grande goleiro e está de parabéns Valeu Arcângel! 2027 Valeu meu filho Curta, compartilhe, se inscreva aí Tamo junto